Fala galera, de tudo um pouco, começando mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou falar sobre tag. Vou ensinar a vocês como adicionar uma tag no vídeo de vocês. Se você não é inscrito, se inscreve. Se esse vídeo te ajudar, ajudar de alguma maneira. Se realmente suas visualizações começarem a melhorar. Deixa o like aí para me ajudar, fortalecer o canal. Vamos para o vídeo. Para começar, você precisa entrar aqui no YouTube. Abrir o YouTube. Se o seu canal tiver foto, você aperta essa foto aqui do lado direito em cima. Apertou aqui. Você vai em seu canal. Aqui o primeiro, seu canal. A opção vídeos. Aí você escolhe o vídeo que você quiser. Só vou escolher, deixa eu ver esse primeiro aqui mesmo. Três pontinhos. Apertar em editar. Aí você desce aqui e vai ter o nome etiqueta. Tá indo aqui. Etiquetas. Aí é o que você faz. Você coloca a tag. Como o meu vídeo é sobre carros, eu vou colocar aqui. E também tem o nome, top set, né? Eu vou colocar top set, como se fosse uma tag. Top set. Não precisa colocar hashtag e nem precisa ser tudo junto. Ou se trotar de uma tag. Você coloca uma vírgula e pode estar adicionando outras várias tags aí. Deixa eu ver outra. Colocar carros de corrida. Aí sempre o que? Coloca a vírgula e separa. Como vocês podem ver, não precisa ser tudo junto. Pode separar normal. Aí, fazendo isso, se apertar aqui em salvar aqui em cima. Pronto. O vídeo foi atualizado. E... Tá com a tag adicionada. Esse é uma forma de... Essa é uma forma de adicionar tag no seu vídeo. Tem outra forma que é a que eu uso. Eu não coloco tag por aqui. Eu uso a tag. Você abre aqui de novo. Você abre aqui de novo o seu canal. Aqui não tem nada a ver, pessoal. Aqui, ó. Aperta na bolinha de novo da foto. É necessário que vocês baixem esse aplicativo aqui, ó. O YouTube Studio. Eu já tenho o YouTube instalado. Então, já vai direto. Só abri aqui, ó. Eu adiciono minhas tags por aqui. Por esse YouTube Studio. Eu acho melhor. Clica nesses três tracinhos aqui. Do lado esquerdo e em cima. Opção vídeos. Aí você seleciona o vídeo que você quer. Eu vou pegar o primeiro de novo. Clica nele. Aperta no lápis aqui em cima. Ao lado esquerdo. Do botão compartilhar. Vai ter o lápis. Você aperta nele. Vai abrir mais opções aí. Aí você desce. Vai ter a descrição. Eu pedi pra comentar qual carro gosta mais. Aqui. Opção público. Tem privado. Eu coloquei público. Aqui tem selecionar público. Mas eu não coloquei isso. Aqui adicionar playlist. Não tem uma playlist ainda pra esse tipo de vídeo. E aqui como você pode ver o último. Adicionar tags. Você clica aqui. Vai aparecer o teclado. Aí você pode estar adicionando sua tag. A tag é muito importante. Porque é como se fosse pista. Pra quem estiver procurando um vídeo. Com o seu conteúdo. Você coloca essas pistas. E você vai acabar achando. Vão acabar achando o seu vídeo. Tem que caprichar também no título. Mas também tem que dar uma forcinha com a tag. Porque é provável que eles acham o seu vídeo também por essas tags. Deixa eu ver se eu tenho algum treinamento aqui. Uma tag boa pra colocar aqui. Vou colocar somente carro mesmo. Carro. Só como exemplo. Aí tá nessa bolinha laranja aqui. Que é do gravador de tela que eu uso. Você abre aqui o teclado. Vai ter essa opção aqui no seu teclado. Pra colocar. Pra próxima linha de baixo. Se eu não me engano o nome dele é return. Aí você apertou aqui. Já adicionou mais uma tag. Se salva novamente. E pronto. Tá feito. Adicionado a tag. Já atualizou mais um comentário. É isso aí galera. Se você não é inscrito. Se inscreve. Se esse vídeo te ajudou. Deixa seu joinha. Deixa seu like aí. Só sucesso. Fortalece o canal. Eu ajudo vocês. Vocês me ajudam. E é isso aí. Valeu galera. Até o próximo vídeo. Fui. 1, 2, 3. Come on. 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 Tchau.